O Sistema Dia de Comunicação, para homenagear os 170 anos de Terezina, a nossa diretora de entretenimento falou, Eudes, escolha uma artista terezinense ou uma artista que possa representar dentro do quadro Talentos, da nossa querida Terezina. E aí eu falei, se tiver um que começou com a gente, que acompanhou mais ou menos essa batalha dela, é Pamela Lima. Ela já viu algumas vezes, veio. E aí a nossa produção foi atrás dos vídeos da Pamela, e eu queria que você conferisse um pouquinho desse quadro magnífico. E parabéns pela ideia do Sistema Dia de Comunicação. Confira um pouquinho de Pamela Lima. Pode soltar. A terezinense Pamela Lima é uma artista completa. Cantora, compositora, musicista e sanfoneira, ela descobriu o dom artístico bem cedo. Pamela tem apenas 21 anos de idade, mas já possui 10 anos de carreira. E o 100% forró acompanha a trajetória de Pamela desde o início. Com muito forró na sanfona, suas apresentações contam com a influência do forró das antigas, MPB e pop. E claro, sua voz marcante. Pamela Lima é mais um talento de Terezina. Oferecimento Drogarias Globo. Muito bem. Agradecer a Drogarias Globo por esse patrocínio, porque talentos de Terezina, eu vivo sempre dizendo aqui, nós temos aos montes, só precisam de espaço. E esse espaço a gente procura sempre dar ao artista terezinense. E nós estamos recebendo aqui, primeiro, bom dia, parabéns. Estou muito lisonjado de você estar representando os artistas terezinenses nesse quadro do 100% forró, nos 170 anos de Terezina. Bom dia. Fico muito feliz por essa matéria, que é uma homenagem linda. E realmente eu comecei aqui no programa do Eu, desde há muito tempo, e sempre me deu a oportunidade para estar aqui. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, viu, Elis? Nós é que agradecemos. Na realidade, ao longo dessa nossa trajetória, que de televisão nós temos 16 anos, mas são 25 anos que a gente trabalha empresariando bandas, trabalhando com eventos, e a gente vai, na hora que a gente percebe, principalmente eu gosto de abrir espaço para os adolescentes, que é quando você está tendo um sonho e quando você não tem um apoio, muitas vezes você quer desistir, né, Zé Márcio? É verdade. Isso a gente procurou aqui. Você começou cedinho, né, Pâmela? Comecei cedo. Uns 12 anos de idade eu já estava lá tocando teclado, querendo aprender, fazendo showzinho, lendo pelas escolas, ganhando um brinquedozinho, para mim já estava bom, queria mostrar meu talento. Comecei muito novo. E com a sanfona, já começou quantos anos? Com a sanfona eu comecei, eu tinha uns 17, 15, 16, por aí. Comecei a ter gosto pela sanfona, entrei na aula de música. Foi difícil o aprendizado. Quase que eu deixo em mão, é um negócio difícil a sanfona. Mas é graças a Deus, hoje eu estou tocando em todo lugar, né? Eu me lembro muito bem, quando você veio a primeira vez aqui, você tinha exatamente, quando a Carlete me perguntou, eu sei, ela tem quantos anos? Carlete, uns 6, 7 anos, eu sei que ela tem, porque quando ela veio para cá, era de menor, e estava aprendendo a tocar sanfona, não sabia muita coisa ainda. Eu não sabia não. Vixe, Maria. Mas está aqui um exemplo, o que eu acabei de falar, quando você tem um foco, que você quer, e principalmente, tem o apoio da família. Com certeza. Eu estava até brincando, o nome da sua mãe? Maria. Maria, vem cá, fica aqui do lado dela, vem cá. A mãe é dia dos pais, mas é evidentemente que, para ele entregar o telefone, o apoio de pai e mãe, o apoio só da mãe, é muito importante, e está aqui, uma mulher guerreira, que onde a Pâmela está, está a sanfona e está a mamãe. É verdade. Bom dia e parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu tenho a agradecer a vocês, pelo espaço, você apoiou ela, com tudo, e aí o resultado não podia ser diferente. É isso, né? Como é que tem sido você, na visão de mãe, você é muito suspeita para falar, mas como é que você vê a evolução de Pâmela Lima? Há muito tempo, porque começou, quando já sentiu firmeza, eu me lembro muito bem, que nós tínhamos o tempero do Piauí, do qual eu fazia a parte de assessoria lá, coloquei vocês lá, mas de lá, se vieram outros e outros contratos, como é que tem sido essa atuação da Pâmela Lima? Rapaz, cada dia ela se supera mais, surpreende toda a família, aí no momento ela está sendo um orgulho de todos, aí agora que eu acompanho mesmo, porque eu quero acompanhar de perto tudo o que está acontecendo, sabe como é mãe, mãe coruja é assim mesmo, né? Não é. Eu me lembro muito bem que eu dizia para a Pâmela, olha, vão aparecer muitas amigas, muitos amigos, com conselhos aqui, com conselhos ali, de querer muitas vezes até, Zé Montu, tirar a mãe de tempo, e eu dizia para ela, escute a sua mãe, porque se tiver uma pessoa que jamais vai querer o seu mal, é a sua mãe, e muitas vezes, tem pessoas que te oferecem ali uma porta aberta, uma porta larga, e está lá na Bíblia, você tem que ir pela porta de Deus, quem vai pela porta larga, lá na frente vai encontrar uma estreita ou uma fechada, tem que voltar lá para o comecinho, não é verdade? Eu já percebi, quando ele falasse assim, ele começa a ser emocionado, ele mesmo, ser emocionado. Mas vamos fazer o seguinte, bora homenagear, obrigado viu Maria, obrigado e parabéns, aí pela mãe de você, tá bom? Tá? Bora tocar para ela, para seu pai, para os pais, vamos tocar para os 170 anos de Teresina. Com certeza, e essa música, ela está com 60 mil plays, em todas as plataformas digitais, o nome dela é Maltrata, é minha composição, Maltrata, já tem quantas visualizações? 60 mil plays, vamos embora, você pega, faz o seguinte, entra lá no YouTube, vai assistir na Odia TV, entra no YouTube, e vai dando play lá, dando play, que é para ver se a gente chega aqui nos 65, 70, vamos embora, vamos na lima, vai, arrocha minha filha, Vai maltratar seu coração, como ela é lima, me maltrata, me xinga, e diz que não vamos, mas eu sei que a mulher que tu quer na tua cama, sou eu, sou eu, você tenta fingir que não tem sentimento, mas eu sei que a saudade te corre por dentro, amor, amor, sei que você tá escondendo o jogo, se fazendo de forte, mas não é assim, duvido, olho no olho, dizer não pra mim, você treme na base, quando me vê na tua frente, chega a sua filme, querendo loucamente, amor, é difícil dizer que é amor, vamos lá limpar, pra maltratar seu coração, me maltrata, me xinga, e diz que não ama, mas eu sei que a mulher que tu quer na tua cama, sou eu, sou eu, sou eu, tenta fingir que não tem sentimento, mas eu sei que a saudade te corre por dentro, amor, amor, sei que você tá escondendo o jogo, se fazendo de forte, mas não é assim, duvido, olho no olho, dizer não pra mim, você treme na base, quando me vê na tua frente, chega a sua filme, querendo loucamente, amor, é difícil dizer que é amor, 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 pra maltratar seu coração, Pamela Lima, tá aí, sucesso de Pamela Lima, como é o nome da composição? Maltrata, Maltrata, isso, certinho por gentileza, você matou, tem alguém te maltratando? Te maltratando? Hã? Rapaz, tem muita gente que me maltrata assim, viu que eu sou amigo, eu tô falando de mulher, rapaz, mulher? É, tem alguma mulher no teu relacionamento que te maltratam? Só de noite, que a gente tem que ir em cima do enredo da música, de noite, aí tu pega essa música e manda pra ela, é, eu vou mandar, não, de noite, de noite é só matada de noite, de noite, me dá as tacas, é, é, é porque ela te bate, porque tu não reage, aí pronto, ah, é daquilo, não é bom reagir não, a esquisa é boa, esse especial dos 170 anos de Terezina, e também do Dia dos Pais, vamos lá, com certeza, bora, pomelolina, a arretada que me amou pra dar seu coração, Nunca adianta ter vários na minha cola, se é você, minha preferência, amor, deu pra perceber, não tem pra onde correr, nos meus rolês eu já beijei muitas bocas, mas nenhuma delas sem o gosto da sua, essa é a verdade nua e crua, hoje meu beijo só combina com seu beijo, hoje meu corpo combina com seu abraço, sabe de quem que eu tô sentindo essa saudade, de você, de você, hoje meu beijo só combina com seu beijo, hoje meu corpo combina com seu abraço, sabe de quem que eu tô sentindo essa saudade, de você, de você, de você, de você, tudo que adianta ter vários na minha cola, se é você, minha preferência, agora, deu pra perceber, não tem pra onde correr, nos meus rolês eu já beijei muitas bocas, mas nenhuma delas sem o gosto, da sua, essa é a verdade nua e crua, hoje meu beijo só combina com seu beijo, hoje meu corpo combina com seu abraço, sabe de quem que eu tô sentindo essa saudade, de você, Panalema, bora, cante mais uma pra nós, vou cantar e essa é especial, essa aqui é inédita, não tá em nenhum lugar, vou lançar hoje aqui, vai ser lançada ainda na música Decide Aí, viu, tá fazendo sucessezinha já, já? assim ó, toda vez você vem com a mesma conversa, que quer terminar e que não te interessa, o que eu sinto, meu coração já calejou demais, de tanto se ferir, vou deixar você ir, mas não esqueça que o dia te fiz feliz, entre nós hoje já não tem mais conversa, agora volta pra você já não me interessa, decide aí o nome dela, decide aí, sei que fica comigo assim, me deixa aí, não só brinquedo pra você se distrair, quando você piscar já vou estar em outra, decide aí, sei que fica sem me debaixo do seu cobertor, não adianta joelha pente do meu amor, como é essa indecisão, se acabou de acabar, decide aí, se quer ficar comigo assim, me deixa aí, não só brinquedo pra você se distrair, quando você piscar já vou estar em outra, decide aí, se quer ficar sem me debaixo do seu cobertor, não adianta joelha pente do meu amor, com essa indecisão, se acabou de acabar com o meu coração, essa é inédita, viu? decide aí, aqui no 100% forró, quero desejar um feliz dia dos pais, pra todos os pais que estão assistindo, 100% forró, assim ó, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, fala que me ama, só quer da boca pra fora, ou você me engana, ou não está na altura, onde está você agora? O Marejal Sérgio Miranda, né, Eudes? Tá aniversariando? É, Sérgio Miranda amanhã, rapaz, esse Sérgio Miranda tá nisso, amanhã é o aniversário dele, e é dia dos pais, aí ele tá dizendo, rapaz, isso é ruim, porque eu vou ganhar um presente, com duas comemorações, é, Matuto? Sérgio, eu dou um parabéns, antecipado pelos seus 69 anos de idade. Doutora Pâmela, cante pra gente, cante. Olha que eu não aceito, o que você me fez, você pensar que é fácil, dizer que acabou já, olha que eu não aceito, olha que eu não aceito, olha que eu vou ganhar, coração acelerar, olha que eu sou do corrom, pessoal de casa, e os nossos filhos, você vai abandonar, Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eita, retorna aqui no 100% Forró, Feliz Rio dos Pais! Olha que eu não aceito o que você me quer Você pensa que é fácil, desenha que a boca E olho no olho, o coração acelera Olha que veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Eita, porra, Zona Retada! Coração acelera Pâmela Lima, Pâmela Lima, aqui no 100% Essa música é boa, né? É boa demais, de Maria mesmo Olha, o que eu estava te observando aqui Se a gente for comparar a Pâmela Lima lá do comecinho A certeza que você tem hoje na sanfona Tocando nos baixos, cacho lindo, parabéns! Hoje eu estou mais segura, gente! Pâmela, é com você! Assim, ó! Pâmela, é com você! Pâmela, é com você! Eu tenho o segredo, menina, cadê do meu peito A noite passada, quase que esse jeito Vira madrugada e assim é feira Pâmela, vai! Pô, quando o amor libera em tabá Nos vasos, nem nos vasilha no céu O meu celular lá dentro assim mudar Eu lembro as palavras doces que o dia fala Eu lembrei que tanto, tanto o amor Me beijou como ninguém Que flutuou nos meus passos Mudou as palavras do nosso segredo Confira esse ano sem hesitar E aí? Minha Terezinha não pra puja amar Oferecimento Drogarias Globo